Aqui nós estamos na Barauna, as mulheres fazendo comida e ainda estamos terminando de fazer as pamonhas Oi, tudo bom? Tudo jóia? Aí aqui agora elas estão fazendo, já estão botando na palha que eu filmei o procedimento todo, só não filmei tirando, como eu disse lá É lá mesmo que bebe, lá mesmo fica Lá mesmo bebe, lá mesmo bebe, lá mesmo bebe, lá mesmo bebe Lá mesmo cair, lá mesmo fica, né? Não vai marmar, se você não dá conta não Vem, Irene Não, não Maurinha, então eu não vou acabar hoje? Vou botar no fogo Oi, já vou Oi, já vou Tchau 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 Tchau